O CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados, levou três anos para ficar pronto e custou quase 1 milhão e 600 mil reais. O espaço fica no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na zona norte de Lavras. Além de uma quadra poliesportiva, o CEL também tem um anfiteatro, um espaço multimídia com computadores e salas para o trabalho administrativo. De fora, tem ainda uma pista de skate e vários brinquedos para as crianças. Quem mora aqui gostou da novidade. Pô, eu achei bom porque fica mais perto de casa e é mais rápido poder ser para cá, para brincar com a rapaziada. Eu acho que aqui vai ser um lugar muito bom, vai ser de muito bom aproveito. A inauguração do espaço aconteceu nesta quinta-feira e reuniu várias autoridades e convidados. O primeiro Centro de Artes e Esportes Unificados de Lavras recebeu o nome de Paulo Alfredo Unis Pereira. Ele era filho do prefeito Silas Pereira e morreu em 2010. A escolha do nome já tinha sido acertada em 2012. Eu acredito que o espaço está com um nome adequado e nós da família ficamos muito orgulhosos por isso. Lavras.tv A sua TV na internet.